Shalom! Bora se inscrever no canal, bora compartilhar e bota aí o teu comentário, o que tem achado desse vídeo. E hoje eu quero te mostrar a moeda israelense, o dinheiro israelense. Você conhece? Não conhece? Então hoje eu vou te apresentar o dinheiro israelense. Vou começar do maior até a menor. Bora lá! Então, como no Brasil, também aqui tem 200 shecalins. Tá vendo aí, ó? Uma notinha. Então, são 200 shecalins. Você que não conhece, esse aqui é a nota de 200 shecalins, é a maior nota que se tem em dinheiro. E depois dela temos também o de 100 shecalins. Olha aí, ó. 100 shecalins. E depois dela, nós também temos o de 50 shecalins. Bem colorido as notas israelense. E por último, em espécie de dinheiro, depois vamos começar as moedas, o de 20 shecalins. Uma coisa interessante é que só vai do 20 ao 200 em papel. Papel só vai até 20. E depois, uma coisa interessante, tem 10 shecalins, Yoshua? Tem 10 shecalins. Mas olha aqui, é em moeda. Isso aqui é 10, 10 shecalins. Tá vendo aí direitinho? Atrás dela. Então, isso aqui é 10 shecalins. E depois de 10 shecalins, nós temos o de 5 shecalins. Vou mostrar atrás também, vou pegar direitinho. E depois dela, nós temos temos o de 2 shecalins. Muito bonitas as moedas. 2 shecalins. E depois dela, nós também temos o de 1 shecal. 1 shecalins. E nós temos o de 1 shecalins. E nós temos também, olha só, meio shecalins. essa moeda. Essa moeda que a gente usou, papure. Papure, dando meio shecalins. Percebe? E depois dessa, nós temos, que é a última moeda, o de 10 agorot. 10, como fosse 10 centavos. Mas olha uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Essa moeda aqui é 10 centavos. Algumas pessoas, quando chegam aqui, elas se confundem. Ainda mais quando você vai dar cdk, né? Elas dizem, ah, eu vou dar 10 centavos. É. Mas olha aqui, o tamanho é quase idêntico. É que aqui, nessa aqui eu estou balançando minha mão, é 10 shecalins. E eu já vi muita gente chegar aqui e confundi essa aqui, achando que é 10 centavos, com essa aqui que é realmente 10 centavos. Mas essa aqui é 10 shecalins. Então, um dos cuidados que você tem que ter, quando chega aqui em Israel, é nessa questão da moeda. Do 10 shecalins para 10 centavos, 10 agorot. Então, 10 agorot. Presta atenção. E 10 shecalins. Ela tem um formato diferente. É fácil diferenciar ela. Fácil. Atrás também. Vou mostrar atrás também. Ó. Essa aqui é 10 shecalins. 10 shecalins. E essa 10 agorot. 10 centavos. Então, quando você chegar aqui em Israel, você que não conhece, agora está conhecendo que esse aqui é 10 shecalins. Bora lá, novamente, para você gravar isso. E não errar, né? Que chega aqui e quer... E esse aqui, ó. Compara aí. Tira um print e bota a salva no teu celular. Então, é isso. Mostrando as notas, os valores, mostrando as moedas. Aqui, israelense de Israel. Então, creio eu que você tenha gostado e que você vai compartilhar esse vídeo e colocar o teu comentário ali embaixo. Shalom. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E aí